Muito bem, Guilherme, é o seguinte. Eu tenho alguns objetos aqui, tá bom? Você tem o microfone ali. O jogo consiste no seguinte, pode ficar em pé, eu vou abrir o meu baú, não é o baú da felicidade, esse é o baú da tristeza. E aí eu vou tirar alguns objetos daqui, é só você olhar pra ele e inserir o objeto na sua rima. Tá bom. Manda bala. Vamos lá. Lembrando que se ele não rimar, ele é... Vamos lá. Tem uma base aí, Baca? Chapa quente, de verdade, ó, veja você na mão. Uma cereja ou uma maçã, eu não sei. Mas vou rimando, tá ligado, porque isso eu sei. E o Guime tá cantando, vai mandando a rima. E o Danilo Gentili apertando a buzina. Autoestima é nóis, mundo todo chapa quente de verdade. Então gira o globo, eu vou te falar. Se liga, vou falar. É o Guime cantando, pronto pra improvisar. Aqui eu não sei o que é papo frenético. Eu sei que tem a ver com um papo geométrico. Tá dizendo, eu vou explicando, eu vou rimando, eu vou cantando. E o peso, você tá levantando. Vai ficando forte na academia, treinando. Toda noite e todo dia, acende uma vela. Agradece ao santo, enquanto o Guime vai improvisando. E o porquinho, nós enche de dinheiro. O cofrinho, tá ligado, guerreiro? Eu vou dizer pra você, se liga que eu falo. Aqui na sua mão é um pé de pato. É fato que eu vou cantar, eu tô dizendo. Desentupitador, tá ligado o veneno? Desentupidor, assim que é, vou te explicar. Uma carta pra gente logo ali jogar. Um truco, um baralho, um roubamonte. É o Guime que tá cantando, nós representar o monte. A carta de damas, é o quê? É o Guime, tá ligado, mano? Proceder. Valete, então, tenha um coração. Eu sigo na rima, na improvisação. Danilo Gentili, é nóis e os fiéis. Aqui tá ligado, a carta de número 10. Seria um zap, firmeza, é nóis que tá. Então tem um pente que você veio sacar. Pra pentear o cabelo, logo uma rosa. Nós vai seguindo, na rima cabulosa. No The Noite do Danilo Gentili, não desacredita. Meu parceiro, isso logo uma fita. Faz tempo que eu não vejo um videocassete. Desde a minha época de moleque. Você com uma bandeja, já trabalhei em garçom. Hoje tô no palco desse BT, mostrando o meu dom. Eu vou dizer, vou explicando. Mano, não se iluda, tu tá ligado. Na sua mão tem uma luva pra se higienizar. Pra lá, vai logo a louça. É o Guime que tá cantando. Respeita a moça e o moço. Que é nóis, tá cantando contra o tempo. Java quente, é de verdade. Meu parceiro contra o vento. Uma xícara do The Noite, aqui é nesse pique. Tudo improvisado, Guime, Danilo Gentili. Valeu. E aí E aí E aí